Rapaziada, tá iniciando mais um vídeo aí no canal, mano, ó, é o seguinte, mano, que loucura que nós vamos fazer hoje, rapaziada, até... Nós colocamos rabiola nisso aqui. Eu até fiz, eu coloquei uma... o bagulho no 05 aqui, rapaziada, pra vocês verem o tamanho dessa raia, mano, ó. Se liga, o Brunão tá ali, ó. Mano, ó o tamanho da raia. É, fica parado aí pra nós ver o tamanho da raia. Ó, ó o tamanho da raia, rapaziada, ó. No meio da barriga dele, raia de um metro, mano. Tá, poxa, raia de um metro. E não vai ter só isso aí de surpresa nesse vídeo, não. Raia de um metro versus, cadê o Pipa? Aqui, ó, X-Cruz, mano. Vou mostrar pra vocês, Pipa bonito, mano. Ó, esse aqui vai subir chave, rapaziada, ó. Não é do tamanho da raia, tá ligado? É um pouco menor, mas também é Pipa que vai pegar bastante força, tá ligado? É bambu, bambu, ó. Top, também caseiro. Então vai ser raia de um metro caseiro versus Pipão de 80, mano. O bambu vai ser paulira. Vai ser hero do esporte, mano. Da hora. E pra tá fazendo esse hero acontecer, rapaziada, ó. É... Pra tá fazendo esse hero acontecer, a gente vai tá gravando casinha com esse de mula, rapaziada. Porque é o seguinte, eu não chego a linha ainda, as linhas novas, porque eles tão viajando, tá ligado? Aí a gente tem que gravar com essas que já tá no final, eles tão viajando, conseguindo entrar em contato com eles. É muita mensagem, eles vendem muito, mano, tá ligado? Então, é... Quero pedir pra vocês seguirem lá no Instagram deles lá. É... Se quiser adquirir sua linha, as linhas é muito baratas, muito boas. A melhor que tá tendo, rapaziada. Oi. É... Se eu... Se eu tivesse que essa linha ensinar, só colocar uma fita no dedo pra não cortar os dedos. E cortava até a luga. É? Ô... Meu parceiro! Segura aqui, Júnior. É, rapaziada. Mano, então é isso. Mano, comenta... Você acha que sobe essa raia? Sobe. Você acha que sobe, Chuy? Sobe. Suave? Mano, na igrejinha aqui já dá pra subir ela suave, né? Que nada, mano. Vou com a rádio aqui. Você vai subir da rua? Você é louco, Jão? Rapaziada, eu acho que também... Sobe. Não, não, não. Mas... Segura a rabiola. Segura aí, você segue. Mas vamos aí, rapaziada. Então é isso, ó. Vamos esperar o chuecão desembolar a rabiola ali. Que ainda vai tirar também a thumb. O tempo tá zoado hoje, mano. Tá vendo? Tá o tempo chuvoso. Já tô na quebrada. Fiquei uns dias fora. Um dia fora, na verdade. Eita, pô. Rasgo a raia. Até a pouco vai chover. Vou deixar essa raia ali, rapaziada. Senão vai rasgá-la. Senão vai rasgar. Deixa ela aqui, ó. Não rasga, não. E é isso. Então vai deixando seu like. Comenta muito aí quem vocês acham que vai ganhar nesse relo. Raia ou pipão. Deixa aqui. Deixa aqui. Senão você vai rasgar a raia e as outras raias. E aqui é pra outro vídeo, rapaziada. De raia também. Pega o pipão aí, Bruno. Daquele jeito. Então só bora. Você falou que você vai dar conta, João. Aí, rapaziada. Olha o pipão. Caramba, esse aqui tá chave, hein? Queria falar não, mas esse aqui tá tenebroso. Chave de chaves. Bonito esse aí, não é, Bruno? Tá. Eita, porra! Olha a raia do caralho. Ah, puxa! Vai daí, Tudinho. Olha o barulho ali. Sai daqui, rapaziada. Sai daí, ó. Olha o barulho, cara. Esse cara tá estragando o vídeo. Esse cara tá estragando o vídeo, rapaziada. O cara tá estragando o vídeo com esse barulho, cuzão. Meu Deus. Rasgou do lado, cuzão. Vai, vai. Arrasa logo. Rasgou. 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 Vai, pô. Rasgou. Vai, pô. Só pra cazar ainda. Rasgou. Vai, vai. Vamos embora, gente. Vai, gente. A raia versus pipão. A raia caseira versus pipão. Nossa, a raia ganhou. Sobe, 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 sobe. Enrola, sué. Isso aí, enrola, sué. Sabia que ele ia cortar, sabia. Você sabia que ele ia cortar? Sabia, porra, nenhuma. Se for que ia cortar o dentinho. Rapaziada, eu achei que a raia ia cortar também. Eu achei, mano. Eu vi que quando a raia tava no alto, eu falei, não. Já era pra cortar. Vamos ver se o dentinho vai subir outro. Ih, macha, filho. Ih, puxão. Rapaziada, ó. O suricato aí vai subir um. Ô, chefe, você que é o suricato, os caras é igualzinho, rapaziada. Ele e o irmão dele vai subir aí, ó. Um peixão. E o do chuveiro já no alto, ó. Só esperando, fracoso. Vamos que vamos, hein. Sobe, linguiça. Aí, aí, aí. Ixi, ixi. Pelo meio do fio, mano. Ixi, ó. Fez merda. Ixi, ó. Fez merda, João. Pode dar o sábio, ó. Vai ficar arrastando aí, ó. Vai ficar arrastando aí, ó. Como é que você chega pra aí, Angel? Carrega agora. Ah, rato. É o sumirrato, né? Só subir, parceiro. Só subir. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu levar isso aqui. Meu Deus. Esse gasolina é o meu pino. Nossa, só tem que ir pra casa. Só tem que ir pra casa. Vamos, volta. Não. Ufa. Finalmente, rapaziada. Que? Olha o carro aí, ó. Tá grudando. Tem que passar o durex nela. Não, já tá, já. Tem que deixar desse lado, né, parceiro? Já tá, mano. Vambora, vambora. Vou gravar aqui mesmo, rapaziada. Pode ir, hein, chueque. Deixa, né? Minhas coisas de mula. A melhoria do mundo. Vamos ver. Chueque tá com ela. Tomara que a raia não rasga, rapaziada. Olha ele vindo. Olha ele vindo, tutu. Já nem corre muito. Porque a raia dele não ajuda, não. Só voltar. Quando ele vem, você só voltando. Brau, largadinha. Tentinho, para aí de tentar, viado. Você vai apagar a moto. A embreagem já tá ruim. Aí, aí, aí. Olha isso de cata. Agora levanta. O que que aconteceu? Tomou? Eu vi. Foi os dois. Acho que o meu que estourou no fio. Ixi, rapaziada. Estourou os dois, mano. E agora? Eu acho que o chueque cortou, hein? Só acho que... Eco! Caramba, rapaziada. Comenta aí quem você acha que cortou, mano. Eu acho que quando o chueque fez assim, ele cortou, hein? Mas também se o outro levantou assim rapidão, ó. Já era, filho. Acho que isso é tudo. Vamos enrolar as linhas aí. E é isso, rapaziada. Amassou, churesque. Você tá doido? É só uma frouxadinha, hein? É só uma frouxadada. Já fica como, já? Tá subindo? É, isso aqui é melhor isso. Gravar o torreiro de pipão, hein, ó. Toma, por favor. Já vamos subir aquele da clã. Agora os dois vão fazer a rabiola e os dois vão arrumar do jeito que quiser. Então é isso, rapaziada. Agora vai ser... Então, eu tô carregando em cima do... Relo de pipão, lembra? Dois pipão pesadinhos. E isso que o Navarro e o Mari vai deixar top. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta muito aí, se inscreve. A tizinha vai fortalecer. E é nóis, mano. Tamo junto. Forte abraço e falou.